Oi, tudo bem com você? Hoje a gente vai ter quadro dos bolsominions arrependidos. Esse aqui é do Wallace, jogador de vôlei. Eu achei esse aqui ótimo. Alguém comentou no Instagram do jogador Wallace Como reagir ao saber que o Ministério do Esporte será extinto pelo seu ídolo, o bolsoasmo? Você não passa de um ignorante. O fã comentou aí certíssima e aí ele respondeu O que? Vou dar uma olhada se isso é verídico. Aí ela rebateu aqui, extinto sim, já saiu em tudo que é lugar. Parabéns, seu presidente acabou com o Ministério dos Esportes. Aí o Wallace foi lá, deu aquele Google. A pessoa que tá perdida na pista, né? É o clássico bolsominion, que ele realmente tá completamente desinformado. Ele foi lá pegar essa informaçãozinha básica, viu que era verdade. E agora, o que fazer? Essa é a grande pergunta, Wallace. Não sabemos o que fazer pra desfazer a merda que vocês fizeram. Essa pergunta é difícil demais de responder.